O STF nega a pedido do governo da Turquia para extraditar integrante de grupo que faz parte da oposição no país. A informação é de Renan Porto. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade o pedido de extradição de Alice Parri nessa terça-feira. Nascido na Turquia e naturalizado brasileiro, ele integra um movimento de oposição ao governo do país e acusa o presidente Recep Tayyip Erdogan de terrorismo. O relator Edson Fachin defendeu que a lei brasileira de terrorismo não tem efeito retroativo. Por isso, o Suparri não pode responder por um comportamento anterior a ela. A advogada do turco, Elayne Rangel, argumentou que ele não teria um julgamento imparcial na Turquia. Na hipótese de extradição, vossas excelências, o destino de Alice Parri já está traçado. Será preso e condenado, sem direito à defesa, sem devido processo legal. O entendimento foi o mesmo dos ministros da segunda turma, que ainda apontaram para a falta de informações do governo turco sobre a atuação do acusado na organização criminosa. Siparri chegou a ser preso no Brasil no dia 25 de abril, após um pedido da Turquia, mas foi solto duas semanas depois por conta de uma determinação de Fachin. Ao Siparri viver no Brasil há 12 anos, é casado com uma turca e tem um filho brasileiro. Obrigado.